Oh, que esmai ou tu, perdido ao braço, pode ser esmai ou tu, que é para ti. Que esmai ou tu, no caos de nós, que é mai ou tu, tu te amai ou tu, que é mai ou tu, que é para ti. Oh, que esmai ou tu, tu te amai ou tu, que é mai ou tu, 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 tu Amém. 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 Amém.